Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade. Tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos. Você vai poder participar de boa aí, com grandes chances de você conseguir ganhar o Gift Card. Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card. Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card. Pode participar nos 12 jogos. Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo. Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo. Tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Paz Game que tá aí na descrição. E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10, você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera. E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Leste, The Último Dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje nós vamos partir com tudo pra finalizar essa missão, tá galera? Infelizmente esse é o terceiro vídeo da invasão aí, porque eu não sabia né cara. O primeiro vídeo lá, eu tinha que esperar de 20 minutos pra aparecer o evento. Infelizmente, Tubarão não conseguiu. Então galera, vamos ver o que falta aqui pra gente aqui ó. Vamos colocar um usar aqui ó. É, falta pendurar 3 lanternas, tá? E a gente precisa de 6 pratos de peixes. Beleza? Eu tenho aqui, a gente tem que entrar na nossa base aqui. Quase que eu deixei eles pra trás, tá galera? Vamos entrar aqui. Antes da gente começar essa brincadeira aqui galera, gostaria muito de pedir o like de vocês. Galera, o que que tá acontecendo? Vocês que estão assistindo o vídeo e não tá dando like? Ou é o YouTube que tá tirando o like de vocês? Dá essa força aí pro Tubarão, valeu galera? Dá essa força aí pro Tubarão, porque o Tubarão precisa muito do apoio de vocês. E o like é a coisa mais importante que tem aqui no jogo, tá? Porque o YouTube entende que vocês estão curtindo. Então, dando like, ele recomenda o vídeo pra vocês e pros seus amigos. Pra quem não é inscrito, beleza? Então vamos lá, like, like, like. Vamos lá galera, falta 43 minutos. Vamos botar um correio aqui. Tem uma parada interessante aqui ó galera, ó. Tá vendo? Esse botão aqui ó, durante o evento especial, é... Correr custa 50% de energia menos, tá? Então é tudo top aqui. Aqui, Fih, já tinha que deixar isso aí pra sempre aí ó. Tô gastando 10 de energia só pra poder invadir ali, tá galera? Tem aqui o evento do Shmaze aqui. Vamos completar com tudo aqui, que a gente quer carne de pescoço, entendeu? Esse evento Tubarão não foi muito bom, mas... A gente nos próximos vai conseguir estudar melhor e trazer uma... Uma estratégia top pra vocês, tá galera? Então vamos logo pegar aqui ó. A gente tem que pegar aqui galera. É... Vamos ter que fazer uma parada aqui ó. Já vou botar essa parada aqui. Vamos pegar tudo que tem direito aqui ó. Já pega tudo que tem direito aqui. A gente só não pode morrer aqui né galera. Se morrer aqui, já viu né. Vamos colocar aqui ó. Beleza? Show. A gente já deixa assim no esqueminha bolado, tá? No esqueminha bolado. Aí aqui a gente aperta, troca. E vamos lá galera. Vamos lá. Vamos chamar todo mundo que tem direito ali ó. Vamos lá. Vamos chamando todo mundo que tem direito ali. Beleza. Beleza. Show. Opa. Explode geral. Hihihi. O gordão explodiu. Mas esse daqui não explodiu, tá galera? Vamos lá. Vamos sapecar eles aí ó. Vamos lá. Pegar com o facão. Que a gente já... Já destroça logo de uma vez aqui. Vamos comer essa cenoura aqui. Beleza. Show. Vamos comer a outra aqui pra poder ficar full. A gente... Cenoura não tem... Miséria com o negócio de cenoura com a gente, tá galera? Pelo menos o gordão a gente matou aqui de boa, né? Esse que é o grande detalhe da parada. Tem um caixotezinho aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos atrair todo mundo pra cá. Vamos atrair todo mundo pra cá. E a gente já destrói aquela parada ali com a... Com a tocha, tá galera? Deixa eu ver. A tocha tá com bastante vida aqui ó galera. A tocha tá com bastante vida aqui. Beleza. Show. Vamos lá. Vamos trazer todo mundo pra cá. Vamos trazer todo mundo pra cá. Cadê? 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 Beleza. Show. Cadê? O gordão não veio galera. O gordão não veio. É porque o gordão ele não vai muito longe, né? Vamos lá. Vamos lá. Se afeca todo mundo aí. Show. O gordão ali mudou pro fraquinho. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Que a gente não pode perder muito tempo aqui. Vamos pegando as paradinhas que tem aqui galera. Porque a gente ainda vai pra... Pra aquela outra área lá, tá? Então a gente tem que comer aqui de novo aqui galera. É moleque. Tem que comer aqui de novo aqui. Beleza. Eu não sei que eu tô com machadinho de... De ferro aqui, cara. Vamos encher 100% pra evitar qualquer tipo de... Pera aí. Pera aí. Já sei o que eu vou fazer galera. Essa parada aqui ó. A gente tem a parada de comida aqui. Cadê? Daqui a 3 dias. Então vamos pegar logo ele aqui. A gente vai e come o feijãozinho aqui, né? E completa 100% que o feijão é... É de boa. Beleza? Falta a gente matar mais um zumbi aqui ó. Beleza. Show. Show de bola. Vamos ver se a gente consegue... Atrair os gordões aqui ó. Beleza. Vem. Vem gordinho. Vem papai. Vem. Ele não vem ó. Tá vendo? Beleza. Show. Mete o pé. Explodiu geral. O gordão não vem né. Impressionante isso. Vamos lá. Vamos pegar um pendrive. Show. Pra gente que tá começando né galera. O pendrive é top mesmo. Beleza? A gente arranca 18 aqui. Esse facão aqui dele ali ó. Beleza? Show. Já era. Já capotou. Vamos pegar esse outro candango aqui. Beleza. Matamos todo mundo aqui né galera. Matamos todo mundo. E agora a gente veio aqui. Cadê? Tem que pegar aqui do gordão aqui. Pano. Esse span é bom pra gente poder fazer... Deixa eu... Guardar aqui a... Jogar a cenoura pra cá. Vamos comer o feijão aqui. Esse pano aqui galera. É bom pra gente poder fazer roupa né. Esse que é o grande detalhe da parada. Ainda tem aqui ó. Um fogozinho aqui que a gente não... Não explodiu. Vamos pegar essas frutinhas aqui. Vamos lá. Depois eu vou abrir o baú aqui. Primeiro eu quero ver se dá pra catar as frutas aqui galera. Vamos catar todas as frutas aqui. Não tem. Vamos pegar. Vamos abrir logo esse caixote aqui. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa de boa nesse caixote aqui. Beleza? Então vamos lá. Opa. Pegamos feijão. Vamos deixar a corda. A gente tem muita corda cara. Temos muita corda. Pegar esse fio aqui. Vamos jogar essa parada pra cá. Jogar esse parafuso pra cá. Apesar que parafuso a gente vai precisar né. Pra gente poder... Fazer a nossa paradinha lá dos caixotes né galera. Vamos comer essas frutinhas aqui ó. Joga essa paradinha pra cá. A gente deixa o fio ali. Vamos deixar uma tocha ali galera. Que a tocha que a gente quase não usa no jogo né cara. A verdade é essa. A tocha a gente quase não usa. Deixa eu ver. Tá bonito. Tá bonito. Agora vamos fazer o seguinte. Tem outra fruta aqui ó galera. Não dá pra pegar. Tá maneiro. Não dá pra pegar. Tá maneiro. Vamos lá nesse caixote que tá aqui. E vamos ver que tem aí que de bom aqui. Se a gente consegue pegar tudo que tem aqui né galera. E depois a gente pega e parte pra lá. Pra completar nossa missão. Beleza? Tem uma paradinha ali. Show. Então vamos lá. Tem a fogueirinha aqui. Que nós... Tem essa fogueirinha aqui. Tem essa paradinha aqui. Beleza? E tem o último caixote aqui. Vamos lá. Tomara que venha coisa boa né galera. Tomara que venha coisa boa. Porque a Kefi... Apesar que esse evento aqui é muito facinho né cara. Vamos lá. Vamos lá direto lá pra... Pro coroa que tá lá né. É um evento muito fácil de ser feito tá. Qualquer um faz. Até o nível 1 consegue executar de boa aqui. Então essa parada aí. Galera deixa o like de vocês aí. E deixa no comentário quantas vezes vocês já completaram esse evento aí. E vamos lá. Vamos lá que... A minha voz tá indo embora galera. A minha voz tá indo embora. E vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom aqui. Vamos lá no velhote lá. Vamos ver aqui ó. Depois a gente vem aqui acendendo essas paradas aqui. Beleza. Vamos ver aqui. Show. Show de bola. Vamos colocar aqui os peixes aqui né galera. Na mesa aqui. Ó. Prato de peixe. Beleza. Show. Completamos aqui. Vamos ver aqui com o coroa aqui. Não. Não tem nada. O... O cachorrinho. Caraca esse cachorrinho. Cara imagina a gente... Pô galera. É... Vai ser topzera demais. Topzera demais. Topzera demais. Tá. Então vamos lá. Vamos pendurar aqui uma aqui. Show. Vamos pendurar outra aqui. Vamos completar aqui. E torcer pra vir coisa boa. Tinha que tá de noite né galera. Pra gente poder ver como é que... Ficou essa parada aqui a noite aqui né. Ia ser da hora mesmo se essa parada aqui tivesse de noite aqui. Beleza. Vamos ver aqui ó. Completamos aqui. Concluímos aqui. Show. Vamos abrir nosso... Vamos abrir nosso... Opa. Vamos abrir nosso baú aqui galera. É. Sei não hein galera. Deixa aí no comentário o que vocês acharam. Cara. Deixa no comentário aqui o que vocês acharam. Vamos jogar essa parada pra cá. Vamos jogar a bauxita pra cá. A atadura pra cá. É. Agora fiquei... Pô. Isso aqui a gente tem que levar cara. Não tem jeito. Vamos deixar essa... Vamos deixar o... Rapaz. O que que a gente deixa aqui galera. O que que a gente deixa aqui. Vamos deixar o pendrive aqui. Beleza. Vamos deixar o pendrive aqui. O que que eu vou fazer. Eu vou em casa e vou voltar aqui pra limpar tudo que tem direito aqui. Tá galera. Pra poder pegar tudo. Eu não sei se dá pra poder... Não dá pra pegar. Depois que tu vai em casa. Se o evento zerar. Se zerar vai ficar aqueles... Aqueles itens lá. Que nós deixamos pra trás. Beleza. Vamos ver aqui ó. Vamos botar um... Não vai zerar não. Porque... Falta 40 minutos aqui. Depois vem pra cá. Vamos entrar aqui galera. Vamos entrar aqui. Beleza. E... Eu tenho que fazer um vídeo aí. É... Trocando nossos baús cara. Já deu já esse baú aqui. Já tá com muita coisa esse baú aqui. Tá galera. Então vamos começar aqui. Que a gente coloca aqui galera. A gente coloca aqui. Não tem nada pra colocar aqui. Beleza. Vamos ver aqui ó. Aqui tem umas paradinhas legais aqui pra gente colocar. Vamos jogar esse... Esse... Cartão pra cá. Beleza. Show. Aqui a gente joga essas três paradinhas aqui ó. Vamos jogar pra cá galera. Essas paradinhas aqui ó. Vamos jogar mais pra cá. Pro lado do chinês aqui. Uma parada tudo de xing ling né. Corda. A gente não pegou. Aí aqui a gente pegou roupa né. Joga pra cá a roupa. Beleza. Aqui a gente pegou... Fio. Beleza. Não tem mais nada aqui né. Não tem. Ah não. Tem a paradinha ali ó. Vai completar mais 20 ali ó. Show. Show de bola. Aqui nós pegamos bauxita aqui. Nós estamos com bastante coisa aqui de... De alumínio. Passa as paradas aqui pra gente poder... Ir evoluindo né galera. E vamos jogar essas paradas pra cá. Tá maneiro. Agora a comida a gente pega e joga pra cá hein galera. A comida a gente joga pra cá aqui. Beleza. Tá dura. Olha isso. Já temos com 20. Ih moleque. Toma bonito na fita cara. Essa arma aqui a gente joga pra cá ó. Beleza. Cadê? Joga um pano pra cá. Ah tá bonito aqui galera. Tá bonito. Ih opa. Não tem mais lugar pra botar pano não hein. Então vamos fazer o seguinte. Vamos jogar esse 20 pra cá. Beleza. Vamos jogar esse 20 pra cá. A gente vai e organiza aqui ó. Ó. A estratégia vai ser essa daqui ó. Beleza. Vamos jogar aqui pra fazer aqui. Enquanto isso a gente abre espaço lá naquele baú lá. Tá vendo galera que a gente precisa de espaço lá. Beleza. Bota pra fazer aqui ó. Vai dar mais 20 pano grosso. Galera eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu. Tamo junto. Abração. Foi. Fui.